O mais engraçado que o Pedro me contava é que quando ele foi a primeira vez com a câmera, os lindos quase se escondiam para não aparecer na foto. E hoje eles praticamente já fazem pinturas diferentes para ele. Mas eles se escondiam por quê? Não, porque assim, não é que se escondiam. Não, porque assim, é muito íntimo, né, a fotografia. É a questão que, do começo da conversa, é o costume das pessoas chegarem sempre para roubar a imagem. Eles percebem que eles têm uma relação de objetos? Eles percebem, 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 sentem, já começaram a reclamar, graças a Deus. E eu falei, tem um indígena mesmo que é tucumã, ele faz vídeos, ele faz muito bacana. E ele fez um, eu até repostei um dia desse, que ele falou assim, brincando, o pessoal fala assim, ah, o índio, o indígena pede dinheiro para tirar. Não, esse índio é um, porra, como é que faz para descrever o índio, cara? Um dia, praticamente, lá vai eu com o meu preconceito, mas é muito parecido, né, então é difícil. É um, ele faz vários vídeos. É daqui da Bahia, ele? Ele é, sim. Mas tem um que eu recebo o vídeo direto, ele. É, esse é ele, tucumã. Ele faz gastronomia aqui na UFLA. Que ele fica mostrando o que é ser o índio, ele fala, ah, todo mundo fala que eu não posso ter iPhone. E aí ele comenta, ah, eu assisto, eu assisto bastante. Ele faz também, de quase 90 mil seguidores, ele é o cara que tem feito um, mostrando mesmo, porque existe, sim, esse preconceito. Quando eu falo assim, pô, deixa eu tentar falar com o meu compário aqui, mandar mensagem, pô, mas indígena tem celular, tá? Claro, não é indígena de 1.500, não. É só de fumaça? É, porque assim, como é que uma reserva perto do centro de Porto Seguro, você vai imaginar que ele não possa ter acesso, ou que ele não tenha acesso. A galera quer que, eles não entendem que o índio, ele não quer perder a identidade. Identidade é algo muito próprio da cultura, né? Existe algo. No momento que você permitir essa ruptura, a gente vai perder tudo que o indígena tem pra gente. O indígena, na minha cabeça, assim, pelo menos do que eu entendo, o indígena, a pessoa nasce indígena. Ele não se torna indígena pelo adereço, pela forma de vida. Ele nasce indígena. Indígena é filho de indígena. E vai ser indígena. E vai ser indígena. Rico ou pobre, ele é indígena. Ele vai ser. Independe de hoje. Com o iPhone ou não, indígena. Exatamente. Então, o que que acontece? Quando você faz essa comparação e acha que pra ser indígena, ele tem que viver num lugar de aldeado. Afastado. Afastado de uma reserva. Comendo um jacaré. Exatamente. Praticamente sem falar português. É, sem falar. E não é isso mais. Existem e existem indígenas que vivem em condições bem afastadas, bem distantes do não indígena. Na reserva, por exemplo, você tem uma quantidade de gente que alguns conseguem fazer essa transição, andar em todos os lugares, mas vários não saem da reserva pra nada. Os mais idosos, as crianças. E deve ter espaço na reserva que o não indígena não entra, assim. Tem, tem. Deve ter. A área que a galera entra deve ser... A parte de tudo. Existe a área turística, porque os caras têm que aproveitar. Não, mas lá hoje a reserva, assim, ela é demarcada. Ela é, pelo menos essa que eu frequento mais. Ela é demarcada, é uma área demarcada pela União. E eles fazem esse... Eles mostram como é a preservação mesmo de cultura, de alimento, de danças, de rituais. E eles fazem essa demonstração de como caçavam, de como faziam, mas sem caçar. Lá eles não fazem caça, eles só mostram como é que faziam. É de preservação mesmo. Hoje não dá mais pra você achar que ele vai... Você já teve naquelas festas que tem as Olimpíadas, alguma coisa assim? Eu fui nos Jogos Indígenas. Cara, isso deve ser massa. Aquela foto foi nos Jogos Indígenas, inclusive. Aquele menininho. E a Tio Renan. A Tio Renan. É bem bacana. Eu fotografo muito mais o pessoal lá de Porto Seguro, que são os patachós, mas tive a oportunidade de fotografar alguns indígenas que caem após lá do Pará, os machacalis de Minas, alguns... Isso aqui são indígenas que não falam português. Então, como é que você fotografa? Como é que é a missão de fotografar sem ser de longe? Porque eu não gosto de fotografar de longe. Pra mim não faz sentido. Você tá de longe aqui tirando foto com a tela e pra falar... Eu não quero uma foto bonita. Minhas fotos, Marcelo, sabe? Tem muita foto que eu gosto pra caramba. Sem foco, irmão. Porque na hora eu tava comendo água, tava regulado errado. Só que eu tava ali e a foto... A história é boa e a foto é boa. E aí a história... E a foto se faz, sem precisar... É a perfeição técnica, né? Não quer dizer que você não tem que conhecer, que não faz. Mas no momento não tava. Toda foto que você tem tempo pra programar. E você tá fotografando aqui. Você vira pro lado aqui, a configuração já é outra. Quer dizer, a cena é muito boa, o momento muito bom, mas tecnicamente... Às vezes falha. Às vezes falha. Mas não faz disso. A foto... Não, não deixa de ser. A foto, eu acho que ela é muito mais o conteúdo do que a técnica. A técnica ajuda o conteúdo a aparecer melhor. Mas, por mais que eu ensine em fotografia, eu sempre vou ensinar que... O que você quer passar vai ser sempre mais importante do que o como você tá passando. Eu acho que a mensagem é entregue quando você faz uma foto bacana, independente se você acertou o foco perfeito. Se você tá conseguindo enxergar o cravo na cara do índio, ou o cravo na cara da sua modelo, ou o que que seja. Então é muito mais importante que seja assim do que focar na pote técnica. Tanto que Marcelão não liga pra nitidez que ele usa quino. Eu não vou responder isso aqui em respeito ao... Rapaz, ninguém respeita Marcelo, cara. É, em respeito a ninguém respeita quino, o senhor não é quino. E a primeira vez... O Tiago veio aqui fazendo a mesma coisa. O Tiago falou a mesma coisa, você falou a mesma coisa. Mas é real, é real. Eu não vou trazer Fabrício, eu não vou trazer mais ninguém que faz a foto com o Fuji. Pois é, porque... E assim, a primeira vez que Marcelão me convidou pra ir conversar com os alunos dele, ele falou... Ele falou, pô, tem um trem, o pessoal perguntou como é que é, e eu falei, rapaz, não sei não, velho, na hora lá ele vai rodando, vai testando. Aí ele, pô, velho, eu tô aqui três dias, tem que ensinar a garrafa. Fala que isso não vale nada. Mas não é que não valha, é porque... Aí você bota no automático, pô, isso é que ganha. É tão intuitivo mexer que se você me perguntar assim, qual a abertura você usou, então nem der. Eu vou mais ou menos no que eu já tenho de noção e vou fotografando. Eu já iniciei a brincadeira de foto e eu vou dizer pra você, no início, quem tá iniciando, a gente fica muito preso nisso. Na técnica. Sim. Então, às vezes, você se perde, você perde aquele momento, você perde vários momentos querendo encontrar a técnica certa e aí perdeu. Mas é a grande questão... É interessante isso mesmo. Que é o que eu começo a falar no primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula do curso é algo muito tenso, porque as pessoas começam a dizer, não vou aprender porra nenhuma. É. Mas se você... É um desconhecimento total, é muita informação. Se você pensar que você começou a dirigir um carro olhando pro câmbio, você de repente, você para de olhar pro câmbio. Isso é verdade. É a mesma coisa. Então, é igualzinho. Você vai dirigir, você olha pro pedal, você olha pro câmbio, você olha pro volante, você olha pra frente. Exato. Uma hora você pode olhar pro câmbio. É a mesma coisa. Os ajustes passam a ser mais automáticos na sua mão, mesmo que você não veja o que você tá fazendo. Mas você tá fazendo certo. É o que o Pedro faz. O Pedro faz de forma extremamente intuitiva, porque ele sabe o que tá fazendo. Eles brincam sempre, porque falam que eu não sei mexer na câmera. O ISO mesmo, que é um negócio que eu uso muito alto. Eu não me incomodo com foto com grão, eu gosto do grão pra caramba. Não, e é isso que é interessante na fotografia. E às vezes, eu uso muito tecnicamente, tecnicamente absurdo. E o interessante da fotografia é que você pode fotografar aquela mesma cena, ajustando abertura, ISO, quer dizer, você pode botar o ISO lá em cima e ajustar os outros itens, ou fazer ao contrário, e você vai tirar a mesma foto. Então, isso que eu mais... Exato. Porque não existe uma regra na fotografia, né? Não. Não existe, né? A regra é fotografar. Existe uma recomendação. Exato. Existem recomendações. Pra você chegar naquele objetivo, isso note. É mais fácil se você fizer isso. Isso. Mas se de repente, rapaz... A grande coisa é que a foto tem que estar na cabeça primeiro, né? Você tem que olhar e dizer, vou fazer essa foto. Por exemplo, eu, Pedro, Tiago, são pessoas que eu já conversar sobre isso. Eu sempre acho que fotografia é uma mistura de pescador com sniper. Peraí, 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 peraí. Como é, rapaz? Pescador ou sniper? Tá, porra. Você tem que ter a paciência do pescador, pra esperar o cara chegar no lugar certo, e dar o tiro na hora certa. Pra poder fazer a foto que você quer fazer. Então, você tá vendo, às vezes, um cara passando com um chapelão gigante lá pra lá embaixo, tá vendo, divina. Você tá aqui já pensando na foto quando ele chegar aqui. Aí, você aqui já mede luz, já fotometra, já pensa como vai ser a foto, pra na hora que ele chegar, você tá com tudo pronto. Aí, de repente, passa uma nuvem, muda tudo. Paciência. Paciência. Não dá pra soprar. E também tem aquelas fotos que você tava pensando numa coisa, aconteceu outra, inusitada, e você tirou uma foto belíssima, porque a condição mudou. Exatamente. Eu gosto muito de foto escura. Minha saturação é muito pouca. Minha foto, ela não é saturação. Eu não gosto de cores. Não é que não sejam vibrantes. Se eu for vibrante, eu não gosto dela intensa, assim. Diferente de Marcelo, né? Marcelo, né? Marcelo gosta das cores. Marcelo já gosta de cores. O meu preto e branco, ele tem grão, ele é todo chapiscado de grão, e quase ninguém gosta. Pra mim, o preto e branco sem grão, porque o preto e branco, ele remete à memória, né? Uma foto granulada, tem a gente que vai dizer que não é uma foto com qualidade, né? Coisa minha, se não gosta de grão, tá lascado. Por quê? Se o Pedro não tem esse ruído. Quando a foto não tem, ele bota. Eu boto todas. Toda preto e branco, eu boto grão. Boto muito. Eu gostei. O Pedro no Light, eu boto ali 20, 25, 29. O Light bota pra tirar e vai colocar.